Agência e Jornal do Público do Bixiga, Bela Vista e Região Central de São Paulo, aqui no Lago Paissandu, em frente ao Centro de Memória do Ciro. Nós acabamos de fazer uma manifestação do palhaço, né, e para refrescar a memória daqueles que conhecem, da juventude que talvez saibam, desse ponto aqui, virando lá pro lado do Paissandu, né, da igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, ponto chique, aqui durante as décadas de 30, 40, 50, 70, até 80, vamos dizer assim, foi o ponto forte para as negociações do circo em São Paulo. As pessoas vinham de toda a região do Brasil e até dos tribos para contratar o circo, né, e, claro, com a seguinte, o palhaço que é a imagem maior deste espetáculo cênico. A República do Bixiga, portanto, está se solidarizando com os palhaços de São Paulo e do Brasil em prol da sua imagem cara limpa, né? Eles tingem a cara, pintam o rosto, mas são cara limpa.